Madrugada eu virado maluco no meio de casa caçando moeda pra completar dose Os bar tão me deixando pobre, antes eu era abandonado e me fazia forte Hoje eu sou conformado de que me falta sorte de encontrar alguém Alguém que faça bem enquanto ninguém vem Eu me especializei, mais uma noite e eu tô como Na rua igual cachorro sem dono Virei perito e abandono, eu tô de pé mas nem sei como especialista abandonado E eu tô como, virado pinga pra fogar o sono Virei perito e abandono, eu tô de pé mas nem sei como especialista abandonado E traz aí o doutorado Rapaz, por causa dela eu virei perito e abandono Antes eu era abandonado e me fazia forte Hoje eu sou conformado de que me falta sorte de encontrar alguém Alguém que faça bem enquanto ninguém vem Eu me especializei, mais uma noite e eu tô como Na rua igual cachorro sem dono Virei perito e abandono, eu tô de pé mas nem sei como especialista abandonado E eu tô como, virado pinga pra fogar o sono Virei perito e abandono, eu tô de pé mas nem sei como especialista abandonado Me traz aí o doutorado E eu tô como, virado pinga pra fogar o sono Virei perito e abandono, eu tô de pé mas nem sei como especialista abandonado Me traz aí o doutorado